Música Saudações Netwebáticas Sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube E terem aqui alguma curiosidade Vocês sabem que este Spray Portanto pertence ao passo de batalha Isto é uma marca viking Que é exatamente do Moljnir que Johnnir ou como é que ele se chama Que é o símbolo dos vikings Do machado, de Thor No martelo de Thor Dos machados vikings Portanto Dessa tecnologia, digamos assim, deles E o que é que acontece É muito parecido E procurando por essas Por essas Por essas tatuagens Venho a descobrir esta E esta simboliza então O Ragnarok E vocês sabem que a skin do viking Final do passo de temporada É o Ragnarok E o cubo vai transformar em lava O mapa Será que vai transformar em lava Porque segundo as teorias novas Foram adicionados novas Texturas de pedra E de lava Vulcânico Digamos assim Aos fichas do jogo E o que é que nós temos Temos aqui A possibilidade de Haver um apocalipse no mundo de Fortnite O chamado Ragnarok Que é o juiz final Que vai transformar então O mapa De Fortnite E pronto Não sei o que é que isso quer dizer Mas se vocês juntarem estas imagens Coincidem Os sítios do cubo Há muita coisa a acontecer Que nós não sabemos Se aguentamos tanta ansiedade A Season 6 Está quase a chegar E Fortnite está no uso dos leaks Com a nova atualização 5.40 Novos modos de jogo Fortnite está aí para adorar E vamos ter então Novos lançamentos de Beta Royals Como por exemplo Blackout e Firestorm De Call of Duty Blackout 4 E também do Battlefield 5 Fora PCs Que recebem muitos jogos na Steam Baseados nesse novo mod de jogo E pronto pessoal Não sei o que é que vocês pensam disto Eu apenas fiz aqui alguns comentários E algumas opiniões E mostrei-vos então as imagens Eu sou o NetWeb Espero que tenhas gostado deste vídeo Não te esqueces então De subscrever, partilhar E deixar o teu like E basicamente Fazem uma vitória royal por mim Espero que fique tudo bem NetWeb Is off Right Jax Beat it Beat it Beat it Beat it Beat it Beat it